Olha lá viado, as mina doidona de pinga azul Mano, mas e aí? Qual que é a fita dessa porra aí, velho? Não tá nem entendendo nada essas doidas Não tô entendendo, não tô entendendo Você não sabe o que é pinga azul? Mano, que porra é essa, velho? Você é louco? O bagulho é catuaba, mano Calma aí que daqui a pouco eu vou te mostrar As mina lá no baile tudo com a língua azul Parece que chupou a piroca do Smurf Tá doidona, vai chegar pra casa como? Loucora, viado, loucora Céu azul? Ah, mano, mó brisa, hein? Mas e aí? Então vai Oh, esquece da catuaba, agora é só céu azul As menina aqui do baile que vai mexer no bumbum Olha pra trás e faz a posição Olha pra trás e faz a posição Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum Esquece da catuaba, agora é só céu azul As menina aqui do baile já tão mexendo o bumbum Olha pra trás e faz a posição Olha pra trás e faz a posição Vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Ah, beleza Então é isso aí, quer céu azul? Então vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Bumbum, bum, 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 bum Vai jogando, vai jogando o seu bumbum Bumbum, bum, 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 bum Vai jogando o seu bumbum Olha pra trás e faz a posição Olha pra trás e faz a posição Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando o teu bumbum E aí, DJ Felipe? Já tomou céu azul? Você vai cagar verde no outro dia, hein? Jogou? 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 Jogou?